Prova de Merlin? Prova de Merlin Prova de Merlin Revelio Oh Vamos lá. 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 Reveio. Vamos lá. Reveio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Infero. Vamos lá. 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 Reveio. 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 Revelio Não foi tão complicado assim, Merlin. Revelio Isso parece intrigante. Sei o que isso significa. Uma prova de Merlin. Vengagem Leviosa. Reparo. Levioso. Descendo. Flipendo. Accio. Depulso. Compringo. Levioso. Revelio. Levioso. Lumos. Revelio. Revelio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Crioso. Gifinho. Incendio. Aretto momento. Gifinho. Imperio. Incendio. Lomus. Gifinho. Gifinho. O que é isso? Isso aí. Resolve. Revelio! 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 LUMUS Se eu não tomar cuidado pode ser perigoso Revelio LUMUS 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 O que preparou pra mim dessa vez? Revelio LUMUS 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 Merlin ficaria orgulhoso LUMUS 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 Olá, é bom te ver de novo Igualmente Como posso ajudar? O que o senhor tem pra vender? Como posso te ajudar hoje? Fico feliz que tenha vindo aqui Não tem como saber o que me espera lá dentro Revelio Revelio LUMUS 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 Revelio LUMUS 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 O que é isso? Na volta que dá! Revelio! Lomus! Devolta! Revelio! 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 Tchau, tchau. 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 Revelio. Revelio. Tchau. 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 Revelio. Revelio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Bombada! Bombada! Tchau! 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 Aí está quem destruiu nossa Perturatriz! Renrock os enganou. E foi a perdição de vocês. Revele-o. Raquel! Defunto! Descendo! Flipendo! Dá um tempo para cá. Ele vai nos atingir. Ele vai nos atingir. Está no coração estamos atingindo. Então, vamos lá. Retira-se! Vai lá! Ele vai nos atingir. Veja. Revele-o. Veja. 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 Flip it! Reparo! Akio! Depulso! Akio! Depulso! 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 Amém. Amém. Bombada. Revelio. Volvado! Essas provas de Merlin não vão me abalar. Vamos! Conheço uma prova de Merlin quando vejo uma. Ah! 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 Revele-o! Abandonaram há muito tempo. Ah! 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 Ah, Lumos! 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 Lumos! Ah, Lumos! Ah, Lumos! Ah, Lumos! Ah, Lumos! Ah, Lumos! 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 Ah, Lumos! 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 Lumos!